A gente fala sobre a situação política no Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal do Rio votou nesta terça-feira pela prisão dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci. Lembrando que os três tinham sido presos na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no Rio, mas foram soltos após uma votação na Lerge, na sexta-feira, sem que houvesse qualquer tipo de notificação judicial. Segundo o procurador Carlos Aguiar, do Ministério Público Federal, para deixarem a cadeia, seria necessário ou necessária uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ou também no Supremo Tribunal Federal. Não cabe mais a Lerge se pronunciar sobre esse aspecto. Está conosco para explicar essa situação o jurista Miguel Reale Jr. Doutor Reale, bom dia, obrigado sempre pela atenção e gentileza. Eu que agradeço a vocês, um grande abraço. Doutor Reale, como é que fica essa situação? Não cabe realmente mais qualquer recurso da Assembleia e a decisão da Justiça é acertada? É só a Justiça que pode tomar uma decisão como essa? Sim, o fato da Assembleia Legislativa não ter aprovado a determinação da prisão e considerada a prisão em flagrante pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o fato da Assembleia não importa em soltura, porque mandado de soltura só é expedido pelo Judiciário. Então há que se ver, inclusive, a responsabilidade do diretor da prisão, onde eles se encontravam, o da Federico Marques, de ter cumprido uma determinação ilegal. Era uma ordem ilegal da Assembleia Legislativa, porque ela não era competente para determinar. No momento que houve a decisão da Assembleia Legislativa, ela devia ser comunicada ao Tribunal Regional Federal, que ele sim, então, é que daria cumprimento à ordem de soltura. Existe mais um outro fato, esse importante agora, nesse instante, que é a decisão liminar do Tribunal de Justiça, sair do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no sentido de anular a decisão, por desrespeito à ordem judicial. Porque havia uma ordem judicial no sentido de acesso da população, do povo que pretendia assistir à sessão, e essa ordem foi desrespeitada, foi driblada. Ou seja, o clima é de tanta disfarçatez, de tanta sem-vergonhice, desculpe falar assim, que quando houve a determinação de que as galerias fossem abertas à população, o que fizeram os deputados? Mandaram imediatamente assessores dos seus gabinetes preencherem os locais, para que não houvesse possibilidade do povo se colocar para assistir à sessão. Então, foi uma fraude, uma fraude dos deputados, que preencheram os seus assessores para inviabilizar a ordem judicial. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por decisão ainda liminar, determinou a invalidade da sessão que proibiu a prisão dos três deputados. O que eu quero destacar é o seguinte, que a imunidade existe para a defesa da democracia, e não para a defesa de bandido. A imunidade existe, é um instituto que está consagrado no direito constitucional, sempre, desde o iluminismo para cá, visando o que? A proteção do representante do povo contra o arbítrio. E aqui no Brasil agora se inverteu. Não é para a proteção do deputado contra o arbítrio, mas é a proteção do arbítrio contra o povo. É isso que está acontecendo. É bandido, é deputado que praticou crime comum contra o administrado, que é contra a administração pública, que é crime de corrupção, e que se vale do poder que lhe foi atribuído para a proteção dele como representante do povo, para ele se valer disso como representante da bandidagem. É isso. Essa é a inversão. O Brasil consegue inverter os institutos mais sagrados da democracia. É, doutor Miguel Reale Jr., Marco Antônio Vila, doutor Reale, parece que toda essa embrulhada começa com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né? O curioso é que o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, eu estou só lendo, claro, para os nossos ouvintes, diz o seguinte, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, etc., etc. Ou seja, membros do Congresso Nacional. As assembleias relativas não podem, por analogia, achar que isso se aplica até mesmo as assembleias, né? É, na verdade, existe aqui um artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que estabelece essa correspondência. Diz o artigo 27, parágrafo 1º, né? Que aos deputados estaduais aplicam-se as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviabilidade, imunidades, remuneração, pera de mandato, licença, impedimentos e incorporação das forças armadas. Ou seja, estende aos deputados estaduais a matéria relativa às imunidades, mas constantes dessa Constituição. O que o Supremo decidiu ali? O Supremo decidiu ali, não que conste da Constituição isso, mas fez uma interpretação de que as medidas cautelares, diversas da prisão, porque, na verdade, essas medidas cautelares surgem por uma lei de 2011. Então, ou 2013, são medidas cautelares que não existiam à época da Constituinte. Portanto, é saber como é que o Constituinte teria decidido a respeito dessas medidas cautelares que não existiam. Ele teria estendido, teria estabelecido com relação a elas também a exigência de aprovação da Casa, do Senado ou da Câmara. Aí não é uma disposição conchonal, é uma disposição interpretativa do Supremo. Então, cabe ao Supremo dizer se essa interpretação que ele dá deve se estender aos deputados estaduais ou não. Porque a Constituição diz claramente no artigo 27 que as disposições relativas à imunidades da Constituição, previstas na Constituição, estendem-se aos deputados estaduais. Mas o que se tem agora são medidas e imunidades de ordem processual que foram criadas por interpretação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele deve dizer se elas se estendem ou não aos deputados estaduais. Evidentemente, aos vereadores não há menor cabimento, isso não tem cabimento nenhum. Agora, os deputados estaduais, me parece que o Supremo deve definir qual é o âmbito daquilo que ele decidiu com relação ao caso das medidas cautelares que impedem o exercício do mandato parlamentar. E quais as chances deles realmente ficarem presos, continuarem presos? Bom, primeiro, foi anulada... Eles vão ficar presos por algum tempo. Foi anulada a sessão. Está em decisão liminar. Enquanto está em decisão liminar, ela está considerada inválida. Até a decisão do mandato de segurança... Até a decisão do mandato de segurança e no seu mérito, a sessão está inválida. Portanto, eles estão presos. Isso prevalece, ao meu ver, com relação à questão da medida que foi tomada ontem pelo Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal disse... A Assembleia não solta. Só vai ser solto se houver um ato de mandato de soltura, alvará de soltura, que seja emitido pelo Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal agora nem pode emitir esse alvará de soltura. Por quê? Porque a sessão foi considerada inválida, liminarmente. Ela está sob uma decisão liminar que considera que a sessão está inválida. e inválida porque desrespeitou a ordem judicial. E a linha caiu do doutor Real, e a gente vai tentar retomar o contato com ele. Mas a informação que nós temos é que a Assembleia, professor Vila, não tem mais como recorrer dessa decisão. Claro, claro. Eu acho que o doutor Real explicou muito bem, expôs a questão, que é uma questão complexa, o que determina a nossa Constituição e a ação da Justiça. lembrou uma questão importante, que a soltura não poderia ter ocorrido. Quer dizer, o funcionário que autorizou a soltura não poderia porque não havia uma data judicial para tal. Quer dizer, é claro que no Rio de Janeiro nós vemos uma situação anômala. Bem, se a Procuradora-Geral da República diz que o Rio é uma terra sem lei, quer dizer, não vale absolutamente nada o que determina a Justiça Federal, o que determina a Assembleia Legislativa. Aquilo virou o caos. É, e fica essa questão. Será que existe alguma chance deles continuarem presos? Será que vai haver algum tipo de recurso? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Doutor Real voltou com a gente. Complementa, doutor. Por favor. Muito bem. Eu dizia o seguinte, que a decisão do Tribunal Regional Federal ela fica até, ela fica em suspensa, porque ela diz, a Assembleia Legislativa não podia determinar, ela não expede a voarada de soltura. Quem expede a voarada de soltura é a Justiça. Mas essa decisão também está prejudicada em função da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considera liminarmente, até julgamento de mérito, inválida a sessão da Assembleia Legislativa, porque houve uma fraude. Uma fraude à ordem judicial de acesso livre às galerias. E provavelmente, provavelmente, essa decisão será confirmada no mérito, porque a fraude foi evidente. A fraude foi evidente. A mostrar o desrespeito mais absoluto, que graça no Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da República diz bem, é terra sem lei, é um faroeste no Rio de Janeiro, não é faroeste. A Câmara Assembleia Legislativa faz de conta e burla a decisão da Justiça. E a Justiça fez muito bem de estar aí anulando liminarmente. Espero que anule, definitivamente, no mérito, aquela sessão da Assembleia Legislativa que envergonha o país. É mais um dado, mais uma nota, mais uma mancha a marcar a vida brasileira nesse instante. É justamente sobre essa questão, no ponto final que o senhor disse, doutor Real. Qual seria o ponto final dessa história? Qual seria a decisão que encerraria essa questão? É o Tribunal Regional Federal da Segunda Região o pleno ou a turma? Eu acho que há duas decisões aí que correm em paralelo. Primeiro, a anulação da sessão da Assembleia Legislativa e a necessidade de haver uma nova reunião da Assembleia Legislativa. E uma outra questão que pode até determinar que nem tenha nem sentido essa sessão é a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do cabimento da reprodução da sua decisão com relação ao caso Aécio para as Assembleias Legislativas. Como disse, tem o artigo 27, parágrafo 1º, que faz um espelho das imunidades no campo federal para o campo estadual. Porém, aquilo que consta da Constituição. Como não constava isso da Constituição, mas a interpretação do Supremo, cabe ao Supremo dizer se a sua interpretação se estende ou não aos deputados estaduais. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelas explicações aqui ao Jornal da Manhã. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.